São quase mil frascos de aguardente alemã, a popular cachaça alemânia, apreendidos pela polícia de Piripiri. Todos eles são criminosamente adulterados e estavam sendo vendidos em comunidades rurais de Piripiri, barras e batalha. Os militares, junto com os agentes de polícia, ao verificarem a carroceria da Hilux, encontraram dezenas de pacotes de remédios, paracetamol, amoxilina, ácido acetil salicílico e etc. isqueiros, escovas de dente, lanternas e também quase mil frascos desse tipo de aguardente, chamado aguardente alemã, produto fitoterápico, que muito se anuncia, é com muito conhecimento da linguagem comum do povo. É muito popular aqui, né? Muito popular. Isso levantou nossa suspeita de que esse produto podia ser uma fralde, de ter sido falsificados. Os dois indivíduos, apontados como autores da adulteração, Loro Boy e Garotinho, foram presos em flagrante. Um dos suspeitos chegou a confessar e detalhar informações sobre a prática. Eles usavam álcool comum comprado no comércio, junto com outras substâncias desconhecidas. E um dos indivíduos abordados no veículo confirmou já para a gente aqui, nós já reduzimos a termo, o interrogatório dele, de que eles estavam fabricando esse tipo de produto com esse álcool comum, esse álcool branco, acima de 70%, que se vende de farmácia, vende de algum tipo de comércio. Eles estavam utilizando esse tipo de álcool para produzir esse tipo de produto e vendendo nos interiores do Piauí, principalmente na região de Piripiri, Barras e Castelo. Eles estavam chegando do interior de Castelo e de Barras quando foram abordados pela Militar. E trazido para cá, nós descobrimos essa situação toda. Esse tipo de situação pode incidir no artigo 273 do Código Penal, esse é o parágrafo primeiro, e a pena é até 15 anos de cadeia, pela falsificação desse tipo de produto, medicamento, terapêutico, para fins terapêuticos, etc. O caso revoltou a polícia. Em depoimento, um dos suspeitos ainda contou sobre a estratégia de venda, tendo como alvo pessoas simples e consideradas por eles fáceis de enganar. Ele disse que eles vendiam nos interiores porque a população era mais simples, ela não era muito ligada. Quer dizer, o intuito já de enganar mesmo, a verdade é essa. E questionei eles se eles não vendiam na cidade também. Ele disse que não, que o pessoal na cidade já é bem mais alerta a esse tipo de produto fabricado, já fica mais cismado, segundo ele falou. Quer dizer, o que demonstra que o intuito deles realmente é ludibriar a população mais carente, mais sem instrução, humilde, que vive no interior do Estado, que às vezes ainda acredita muito nesse tipo de produto. Inconsequentemente. É extremamente complicado isso aí. Nós ficamos indignados aqui e a quantidade de pessoas que podem estar utilizando um produto desse, que na realidade é aquele simples álcool comum com alguma mistura. Realmente é complicadíssimo. Eles estão autuados em flagrante até o momento. Nós estamos concluindo o procedimento hoje e comunicar ao judiciário.